e imagina aí o clima de instabilidade política e administrativa que sugere para o município Zinou que pouco mais de um ano passou exatamente por um processo eleitoral suplementar onde foi eleito o doutor Jeiton então aí você imagina o seguinte já são quatro prefeitos em Tianguá nos últimos três anos dois foram caçados quer dizer é uma um prejuízo que se gera do ponto de vista de gestão e logicamente pela própria instabilidade política tô falando aqui Tianguá porque Iralçuba é um caso também grave mas pelo menos esta vez Tianguá é porque já passou por sucessivos processos de eleições suplementares e ainda tem um detalhe tudo isso essa disputa toda que terminou ontem no caso dos começos mas hoje ainda é permitido propaganda partidária e tal nas ruas mas por exemplo é pra um mandato de pouco mais de um ano então o eleitorado de Tianguá não respira ele termina esse processo e já entra automaticamente no outro porque os outros municípios já estão também em fase de pré-campanha e vamos pro custo que isso representa para o poder público o tribunal regional eleitoral Zinou divulgou que está gastando mais de cem mil reais só com esses pleitos suplementares suplementares nestes dois municípios e aí em dezembro ainda vem ainda Aracoiaba então assim é uma situação que é no mínimo esdrúxula porque diferente do que ocorre por exemplo no 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 cargo no cargo para presidente da república nos municípios não é por exemplo assim se ocorrer por exemplo algum problema que dê no afastamento do gestor no depois de dois anos de concluído do mandato não tem a necessidade de se realizar eleição suplementar no caso de município não não importa o prazo se realiza eleição suplementar não é por exemplo mudé se VR